Manoel, foi pro céu, Manoel, foi pro céu, Manoel, ia pro trabalho, cansado, às seis da manhã, Ouvia no seu rádio, calcinhas e sutiã, No rádio era um funk, o trem tava lotado, Pensou no seu salário, fiquei desanimado, Se eu fosse americano, minha vida não seria assim, Manoel, foi pro céu, Manoel, foi pro céu, Dia após dia, ouvi a sua fala, falar, O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal, No rádio era um funk, o trem tava lotado, Pensou no seu salário, fiquei desanimado, Se eu fosse um político, minha vida não seria assim, Não, Manoel, foi pro céu, Manoel, foi pro céu, Manoel, foi pro céu, Dia após dia, ouvi a sua bola e falar, O mundo é fabuloso, O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal, No rádio era um funk, o trem tava lotado, Pensou no seu salário, fiquei desanimado, Se eu fosse um político, minha vida não seria assim, Manoel, Manoel, Manoel foi de vida aí galera, Vai estar bem, Tá com o Siné Fernando, Por tanto na Tocantins, Música de amor, Essa música, Cantor de Mota Falou galera, Obrigado, roaringadores, Tocantins da Minneapolis & Leicester Música de Atenção